Espera A noite começou agora E vamos pela noite afora Fazer o que o amor mandar Não vá, não deixe eu me queimando assim O desejo explodindo em mim Primeiro vai me saciar Eu vou deixar seu corpo todo marcado E o gosto de suor salgado Pra você de mim sempre lembrar Espera, esquece tudo, esquece a hora Estamos nós aqui e agora Por que não aproveitar e desfrutar? Espera, eu esperei tanto tempo Se agora tenho esse momento Não vou deixar você escapar Não vá, não deixe eu me queimando assim O desejo explodindo em mim Primeiro vai me saciar Eu vou deixar seu corpo todo marcado E o gosto de suor salgado E o gosto de suor salgado Pra você de mim sempre lembrar Não vá, não deixe eu me queimando assim O desejo explodindo em mim Primeiro vai me saciar Eu vou deixar seu corpo todo marcado E o gosto de suor salgado Pra você de mim sempre lembrar De mim sempre lembrar Você vai de mim sempre lembrar Vai, você vai lembrar Você vai de mim sempre lembrar Você vai lembrar Não vai esquecer de mim Você vai lembrar Você vai lembrar